Espera aí. Peguei a parte da frente. Ela está inchando um pouco o pescoço. Desculpa, cobra. Pegando a cauda, o trem não para de sacolejar. Ótimo. Espera aí. Se ela tentar me picar, estou em grande desvantagem. Fica longe enquanto eu a levanto. Tenho que tirá-la antes que os passageiros embarquem. Tá. Vamos deixá-la assim. Cuidado. Vou ter que usar a pinça. Espera. Elas preferem fugir a picar. Picadas em humanos são raríssimas, na verdade, mas geralmente são pessoas como eu que correm os maiores riscos por lidar com elas o tempo todo. Não pegamos muitas Pum Slangs. Elas costumam ficar em árvores e arbustos, que é o lugar delas, mas é potencialmente uma cobra muito perigosa. Desculpa, eu só vou... É uma linda serpente. Fantástica. Estava começando a me desanimar. É uma Bum Slang fêmea. Os machos são de um verde vivo. Já as fêmeas são mais marrons, mas isso varia. Elas são dimórficas. Por isso, dá para diferenciar machos e fêmeas só olhando. E dá para saber que é uma Bum Slang, porque tem um nariz e uma cabeça mais arredondada. E olhos bem grandes. Ela tem uma visão excelente. E costuma viver em árvores e arbustos. E claro que ela subiu aqui por acaso e achou um lugar confortável ali, naquele bagageiro. Mas, fora isso, eu vou ver aqui na luz. Parece muito bem. Tinha medo que ela tivesse se machucado no trem. Mas parece estar muito bem. É ótimo. É fantástico. A picada dessa cobra é muito grave. Se um passageiro fosse picado, teria que ir para o hospital. Vou pô-la no saco agora e tirá-la, porque já estamos chegando na próxima estação e vamos parar em uns três ou quatro minutos, mais ou menos. Pegamos a cobra bem na hora. Pode me passar o saco, Sul? Uhum. Aqui. Quer que é uma suíte? Não, já consegui aqui. Muitos passageiros vão embarcar no trem na próxima parada. Temos que tirar a cobra do trem em segurança e sem que ninguém desconfie que ela estava pegando uma carona. É. Pronto. Só dá uma torcida nisso. O problema é que não costumamos passar despercebidos.